Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a alma do nosso querido e amado Papa Bento XVI, pela misericórdia de Deus, descanse em paz. Mas, dileto ouvinte, hoje o primeiro dia do ano, 2023, faleceu ontem Papa Bento XVI, com seus 95 anos, e não poderíamos deixar de, neste programa, falar um pouquinho deste Papa que marcou a história da nossa Igreja. A nossa Diocese fará a Missa de Sufrágio pela alma do Santo Padre, na próxima quarta-feira, às 7h15 da manhã, na nossa Catedral de Formosa, que será transmitida também pelas nossas mídias, para todos vocês daqui da nossa Diocese, e também os nossos irmãos e amigos, que nos acompanham de outras localidades. Hoje nós lembramos a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. Lembramos também que o Papa Paulo VI, ao estabelecer a solenidade desse dogma mariano, da maternidade da Mãe de Deus, no 1º de janeiro, ele quis que nós também rezássemos pela paz. O mundo precisa de paz. O nosso país precisa de paz. É o que nós queremos, nas nossas celebrações de hoje, pedir e clamar ao nosso Deus. Tenho uma gratidão imensa ao Papa Bento XVI, que, confiando na minha fragilidade, me deu a graça do episcopado, me nomeando bispo, para servir à Igreja. E tenho a confessar para você, dileto e amado ouvinte, que o Papa Bento XVI me ajudou a fazer uma renovação do meu caminho sacerdotal, a partir do ano 2007. Quando eu comecei a ler as obras de Bento XVI, que começavam a ser inscritas, a ler as suas homilias, a ler a introdução ao missal romano, que ele fez os devidos ajustes, e depois uma série de obras de escritos que este grande homem, que nós consideramos Bento Magno, um grande homem, como São Leão Magno, como Gregório Magno, como Santo Agostinho, morreu ontem o maior teólogo vivo católico, Bento XVI, que tinha o nome quando cardeal de Josef Ratzinger, que auxiliou bravamente o Papa João Paulo II como prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, corrigindo aspectos errôneos de teologia mundo afora, inclusive aqui no Brasil, com uma grande eficácia no combate à teologia da libertação, uma teologia desprovida de piedade, desprovida de sacralidade, e marcada pela ideologia marxista. A teologia da libertação fez um grande mal e continua a fazer a toda a igreja da América Latina. Nós não precisamos de teologia da libertação para amar, servir e promover os pobres. Isso o Papa Bento XVI, como cardeal nas suas orientações e depois em muitas outras reflexões, nos deixou muito claro isso. Aliás, ele combateu duramente o relativismo, essa praga que nos nossos tempos tem levado as pessoas a criar suas próprias regras, suas próprias leis, seus próprios tribunais. Já denunciados pelo Papa João Paulo II na carta Esplendor Veritatis. E o Papa Bento trabalhou muito isso, o grande perigo da ditadura do relativismo. Eu compreendo a vida do jeito que eu quero, desprovida de Deus, desprovida da moral, desprovida da verdade. O Papa sinalizou isso de forma categórica para nós. Eu diria para você, prezado ouvinte, que o Papa Bento XVI foi um homem profundamente cristológico. Todo pensamento, toda espiritualidade, todos os ensinamentos do Papa Bento XVI parte desse princípio fundamental da nossa fé, da nossa existência, que é Cristo. A dimensão cristológica. Pois Cristo é a verdade. Não se compreende nada na igreja fora da verdade. E a verdade é nosso Senhor. E o Papa Bento acrisolou isso de forma bastante contundente no mundo da igreja. Me lembro que numa das jornadas da juventude, se não me engano, na Espanha, o Papa falando para milhões de jovens, ele disse para os jovens que Jesus não é um peso. Mas, ao contrário, é algo de leveza. Pois aceitar Jesus é aceitar a verdade. É aceitar ser livre. É aceitar essa força que move o nosso entendimento no caminho da verdade e da objetividade. Cristo não é um peso. Daí, a gente entender por que que o ateísmo, por que que o relativismo, por que que a mentalidade marxista, freudiana, não aceita o cristianismo? Por que esta guerra cultural contra a fé cristã? Porque Jesus incomoda. Ele é a verdade. E essas doutrinas filosóficas meramente humanas e caprichosas, orgulhosas, elas não aceitam uma concorrência. Não aceitam o contraditório. A gente sabe disso. o marxismo, as pessoas que aderem a essas ideias, elas não conseguem escutar o contraditório. E a gente pode ver isso. E geralmente essas pessoas, elas nos atacam com aquilo que elas são. Aí que xinga a igreja, xinga Cristo, xinga a cultura cristã, a arte cristã, como se isso fosse um lixo da história. E o Papa Bento XVI nos ajudou a enxergar muito bem isso. A olhar por detrás destas palavras e de muitos textos onde estão amoitadas essas ideias errôneas, esses grandes erros dos nossos tempos, que são filosofias manipuladoras. O marxismo é uma manipulação. E quantas vezes isso foi criticado pelos papas ao longo da história, como outras ideologias, seitas, secretas, essas coisas todas, que manipulam o coração das pessoas destruindo a verdade, a compreensão da verdade. Eu sugiro para você começar a ler, estudar as grandes obras de Bento XVI, suas homilias, seus escritos, seus livros, seus documentos, suas encíclicas preciosas, nós precisamos agora tomar conhecimento do que esse homem, pequeno homem, que na estatura da fé e do conhecimento é de uma agigantada grandeza, deixou para nós como presente de Deus os seus ensinamentos, suas palavras, suas meditações, Aquela meditação da via sacra quando São João Paulo II estava doente e pediu que ele a fizesse para ser recitada no Colosseu é de uma grandeza, de uma profundidade extraordinária. Tudo que você encontrar de obra do Papa Bento XVI pode adquirir, pode ler que vai fazer bem a sua alma e a sua salvação. Na liturgia do primeiro dia do ano nesta solenidade de Nossa Senhora Mãe de Deus Nossa Senhora não é a Mãe da Santíssima Trindade é a Mãe de Cristo no ofício Nossa Senhora em te reza Deus salve Virgem Filha de Deus Pai Deus salve ó Virgem Mãe de Deus Filho Deus salve ó Virgem Esposa do Espírito Santo Nossa Senhora é a Mãe de Cristo Cristo é Deus Ele é o Quírios por isso a igreja a chama com esse dogma tão importante da maternidade divina de Mãe de Deus e ela o é Mãe de Deus porque ela teve Jesus no seu coração e nesta bonita celebração nós temos a palavra de Deus a liturgia e a primeira leitura de hoje número 622 nos traz a benção que Moisés recebeu de Deus e transmitiu a Abraão para que rezasse sobre os filhos de Israel o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel essa passagem ela é muito bonita e oportuna para o início do ano pois nós precisamos iniciar a nossa atividade nesse primeiro dia sob o estandarte da benção de Deus a Beracá a benção que traz riqueza que traz profundidade ao nosso coração então nesta nesse clima do velório das exéquias do Papa Bento XVI que terá a celebração de encerramento do seu velório no Vaticano na próxima quinta mas aqui em Formosa vamos celebrar a missa do Papa na quarta às sete e quinze da manhã convido as pessoas a participar conosco presencial ou mesmo ao vivo pelas nossas mídias nós queremos pedir esta benção que Deus encha as nossas vidas de benção abençoa o nosso Brasil abençoa este ano que com certeza já começou com grandes desafios e não será diferente nós vamos precisar muito da benção de Deus para superar os desafios e as tantas dificuldades Senhor nosso Deus e Pai obrigado pela vida do Papa Bento XVI entre nós obrigado Senhor pela iluminação do teu espírito na vida deste homem que deixou para nós esta obra primorosa seus discursos suas homilias seus escritos seus ensinamentos e dai a nós Senhor a abertura e desejo de conhecer a verdade de lutar contra o relativismo contra a mentira contra a revolução cultural marxista e contra tudo aquilo que ofusca a grandeza da fé e persegue a grandeza de Deus no meio do seu povo amém feliz e abençoado o ano novo para você dileto e amado ouvinte que o bom Deus te abençoe hoje e sempre em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém até a noite às 21 horas com o programa oração da noite que a alma do Papa Bento XVI pela misericórdia de Deus descanse em paz amém 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 O que é isso?